Olha isso, gente. O que será que vem por aí? Olha que delícia. Que delícia. Tu já tem mais ou menos na cabeça o que você vai fazer. Muitas confusões nessas perucas. Ai, presta atenção o que vai virar, gente. Olha, dá uma olhadinha nos gatos e depois a transformação. No antes e depois. Fica por aqui.